Olá meninas, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas aqui ao nosso cantinho Tânia Multiartes. Vamos para uma aulinha aqui bem rápida e prática, tá? Eu até já tenho ela aqui no canal, mas já está lá no comecinho, então eu resolvi regravar ela, tá? Então nós vamos fazer aqui um chaveirinho de lembrancinha para recém-nascido, para menina, tá? Porque vai ser um vestidinho, um chaveirinho no modelo de um vestidinho bem simples de fazer, certo? Então nós vamos precisar de um pedaço de tecido, eu vou tirar aqui a medida para vocês, que eu não vou usar esse pedaço todo, vou usar todo sim, mas não o tamanho todo do vestido, tá? Deixa eu só cortar aqui para passar a medida para vocês. cortou, esse pedacinho vamos usar, então ficou na altura de 8 centímetros e a largura de 18, não, 16, 16 por 8, certo? Se quiserem fazer menor, vocês façam, também fica bonitinho. Então, feito isso aqui, ó, nós vamos dobrar ele aqui, ou vocês cola, passa cola, ou vocês costura aqui. Eu vou costurar na mão mesmo, porque é uma coisa bem rápida, né? Quem tiver máquina para produção, é boa uma máquina para costurar, certo? Mas como eu só estou fazendo só um aqui aqui mesmo, para vocês verem, então eu vou estar costurando na mão. É só pegar a linha e agulha aqui. Então, voltando, só que antes de costurar, gente, eu vou colar aqui um bico. Pode usar o bico que vocês tiverem aí, tá? Eu vou colar, vou estar usando esse daqui de pompom, olha. Aqui, tá vendo? Só na parte de baixo. Aqui eu corto e venho com ele assim. Pronto. Feito isso, eu vou estar agora botando aqui assim, pelo avesso, e dar os pontinhos aqui, tá? Ainda vamos costurar aqui. Vou dar uns pontinhos miudinhos, que fica legal, tá? Para quem não tem máquina, né? Mas para quem tem, é melhor ainda, principalmente para fazer produção. Pronto. Feito isso aqui, ó. Opa, pati aqui na... O suporte do celular, gente. Tá escuro, né? Pera aí, só um minuto. Então, olha. Costurado, aí eu vou agora virar ele. E vou franzir aqui. Essa lembrancinha fica ótimo para recém-nascido, né? Aí, aqui eu vou estar franzindo, ó. Aqui é a mão mesmo também, tá? A agulha melhorou um pouquinho de cola e tá prendendo aqui. Ó. Eu vou dar os pontinhos aqui. E vamos cortar. Se quiser ele mais largo, tá? Vocês cortam ele maior, né? Em vez de ser com 16, com 20 centímetros, vocês cortam. Pronto. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Tá? Aqui já a parte da sainha. Vamos pegar esse outro pedacinho que ficou aqui. E eu vou fazer um círculo nele. Aliás, eu vou dobrar ele aqui. Deixa eu ver o tamanho que ficou desse, tá? Esse ficou por 8 por 10. Aí, a gente dobra ele. Ok. E aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos fazer uma meia lua nele assim, ó. Isso aqui é a golinha do vestido. Tá vendo aqui? Aqui, a gente dobra e vamos nessa parte aqui, ó. Dobrou aqui, tá? E aqui, vamos fazer isso, ó. Ó. Ficou bem curvado, né? Feito um V. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ajeitar aqui, tá? Se quiser colar o bico aqui, também cola o bico. É porque eu acho que o pedacinho desse aqui, que eu tenho aqui, não vai dar pra colar, não. Então, vai ficar sem colar. Ó, ficou assim, ó. Se não quiser esse V aqui, você arredonda aqui, tá? Eu vou deixar assim mesmo. Aí, eu venho aqui, ó. Com a fitinha. Passo na argola. E passo cola aqui. Olha. Venho com ele aqui. Em uma das partes. Aqui no meio. Passo cola um pouquinho pra colar a fita, tá? Aí, eu venho com o vestido, olha. E vou estar colando ele aqui. Tá vendo aí? Ó. Já tava colando já. Passo cola. Na frente e atrás. Tá vendo? Venho aqui, ó. Dá pra ver? Acho que dá. Ó. Venho aqui. E venho com essa outra ponta aqui, ó. Do vestido, ó. Tá vendo? Olha. Olha aí. Se quiser colar o bico, né? Fica bonitinho assim, ó. Só que esse pedacinho aqui não deu. Pro colar todo, eu só tenho esse pedaço. Pronto. Aqui, vocês colocam a florzinha, o lacinho. Alguma coisa pra fazer uma decoração. E tá aqui a aulinha de hoje. O vestidinho bem simples pra dar de lembrancinha, né? Chá de bebê pra menina. Ou então, assim que nasce, né? E é isso aí, gente. Eu vou ver se tem alguma coisa pra colocar aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Então, fiz um lacinho, colei aqui. Pronto. Olha aí como ficou lindo. E é isso aí. Cheiro pra vocês. Fiquem todos com Deus. E até a próxima ideia. E vamos fazer vestidinho aqui, ó. Bem fácil de fazer. Tá vendo? Com retalho de tecido e gastar pouco. E se for pra vender, vocês ainda ganham um dinheirinho extra, né? Por cinco reais, tá ótimo. O preço, sete. Entendeu? Vai depender da quantidade e quanto a cliente vai pedir. E é isso aí, gente. Fui. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.